O serviço do painel da Kombi está demorando um pouco mais do que o planejado porque nós fizemos três paradas não planejadas Aqui vocês podem ver eu e a Laura se divertindo muito no parquinho Já em compensação, a mãe dela e a minha sobrinha tiraram o atraso E o outro foi um passeio de Maria Fumaça, não tem o vídeo aí, mas a gente foi dar uma volta de Maria Fumaça E aqui o painel já pintado, dá para comparar com os instrumentos ali a cor como é que estava antes A metade da instalação já está organizada ali e eu resolvi fazer um esforço para tirar o chicote de dentro do chassi porque eu achei que merecia Só que deu um pouquinho mais de trabalho do que eu esperava, ele estava enterrado ali dentro, eu comentei em outro vídeo Isso aqui foi o que eu fiz para poder tirar ele de dentro, eu enfiei a mangueira lá, deixei correr a água e fui cutucando com o arame E eu varri toda a terra que caiu no chão aqui, toda não né, ficou um pouco ali embaixo ainda que eu não alcancei Esse aqui é o que saiu e um pouco a água levou em hora, né Vamos ver quanto deu de terra Aqui eu estou gravando o áudio por cima, pessoal, porque tem um pessoal com problema auditivo aqui na minha rua Não sei o que acontece 1,859 kg de terra Metade do chassi onde vai o chicote lá dentro Eu não sei se dá para ver aí Como estão os fios principais do motor de partida Eu consegui puxar o chicote todo para cá Agora eu vou terminar de tirar ele daqui para conferir E aqui está o chicote no chão Parece uma raiz, né Aqui a seta esquerda, seta, lanterna, luz de placa Seta, lanterna, luz de ré direita Luz de freio Aí ele vem para cá, motor de partida Luz de ré Ali vem para cá Temos alternador Ali o capo positivo da bateria E voltando para cá Distribuidor A caixinha de ignição Boa é do tanque Continua o chicote Tem um quebrado aqui na capa E aqui chegamos no painel Antes do painel tem Isso aqui que é a luz de freio Lá no burrinho No cilindro mestre Que é onde marca a pressão Para acender a luz de freio Desmontando ele Vamos testar a continuidade dos fios Que é para achar aquele curto E quando ele dá esse bip É porque deu continuidade Então tem um curto circuito ali Ou o filtro inteiro, né Depende do caso Se não acontecer nada É porque o fio não tem continuidade Também não tem curto circuito Significa que ele não está conectado no mesmo fio Basicamente falando E não achei nenhum curto circuito Mas eu achei um defeito aqui Na capa do chicote Isso aí um dia pode causar Algum problema Eu já vou resolver isso aí Vou resolver isso aqui também O fio está bem ressecado As capas também Está parecendo um Sei lá o que Um plástico duro E não é para ser assim o fio Ele tem que ser meio flexível E quando você vai forçando Ele vai quebrando inteiro E vai descascando Isso aí também Põe fogo no carro Facinho, né Porque não tem fusível Nesse fio aqui Ele vem direto da bateria Ou para o alternador Aqui é ligado ao conector Aqui é ligado ao conector da bateria principal E esses dois fios Um vai para o alternador Outro para o painel E o fio preto vai para a chave da partida Que é o que dá a partida no motor de partida Esse aqui eu estraguei no tirar Estava muito ressecado Ele não passou lá Eu vou encapar novamente Já enrolei uma parte do chicote Mas estou continuando aí Chicote todo encapado Agora vamos voltar ele lá no lugar Eu não vou filmar Porque é um trabalho chato E não agrega em nada Eu acho para vocês Enquanto eu fazer esse serviço Olha o que eu achei Parafuso da caixa de direção quebrada Quebrou recentemente Está branquinho ali ainda Nem sujou Aqui eu já passei uma parte da instalação O lugar não está certo Porque eu mexi ali Mas é basicamente isso aí Agora é só começar a conectar os fios Uma parte já está passada no lugar certo Uma parte não E aqui ele chegou no painel O chicote né Dá para ver ali o isolamento novo Que eu fiz E adivinha onde estava o problema do curto circuito Nessa beleza de lanterna de placa né Desconectado Desconectado Não dá o curto Aí quando você conecta lá Conforme mexe dá o curto Quando aumenta o número ali Significa que fechou o circuito Pelo menos identificou o problema né O que é isso?